A primeira função de uma série de comédia é te fazer rir, e nesse ponto, Segure a Onda é excelente. Mas em 2003, a série também conseguiu livrar um homem da prisão. A série de homens da morte de 16-year-old Martha Puebla, a mulher testificada em uma separate case em que Juan's brother foi um co-defendant. Eu perguntava, se a death penalty foi mencionado? Sim, a death penalty foi mencionado. Eles tinham um papel com a minha foto. Então eu começava a perguntar, se você lembra onde você era? Juan era o principal suspeito porque o seu irmão era um membro de uma gangue e ele havia sido preso por conta do testemunho da vítima, Martha Puebla. E o retrato falado era surpreendentemente parecido com ele. Ou seja, Juan tinha o motivo e havia ainda uma possível testemunha que o colocava no local. Porém, Juan não poderia ter cometido o crime porque ele estava num jogo de beisebol com sua filha e dois amigos naquele dia. Mas a única coisa que ele tinha eram os ingressos e o testemunho da sua filha e dos amigos, um álibi muito frágil. Ele precisava de uma prova realmente de que ele estivera no jogo de beisebol naquele dia. Larry David é um gênio da comédia. Junto com o Jerry Seinfeld, ele criou e roteirizou a série Seinfeld, que é uma das mais famosas da TV americana e que inspirou todo um movimento de comédia de stand-up no Brasil. Mas em 2000, Larry resolveu criar a sua própria série e estrelar também a sua própria série, Segura a Onda. A série tem 12 temporadas e chegou ao fim agora, dia 7 de abril, mantendo uma média de 8,8 no IMDB e de 92% no Rotten Tomatoes. A série acompanha a vida do próprio Larry David como um personagem rabugento e politicamente incorreto que sempre se mexe em situações extremamente desconfortáveis. E tem muitas coisas que me atraem nessa série. Primeiro que eu gosto de comédia e essa é uma série que me faz ir. O episódio da boneca é de uma genialidade impressionante. Se você ainda não assistiu, confere. Em segundo lugar, essa é uma série com humor de situação que tem muita cena de vergonha alheia. Tem um protagonista que é rabugento e sem emoção, que é tipo uma mistura de Michael Scott com o Lula Molusculo. Mas tem dois fatores que realmente são a chave para o sucesso dessa série. O primeiro, como sempre, é o roteiro. E isso daqui é absurdo. Este aqui é o roteiro do primeiro episódio da sétima temporada. E ele tem apenas nove páginas. E nem se parece com o roteiro. Parece apenas um texto dando orientações do que vai acontecer. Isso porque o Larry David não trabalha com roteiros para a sua série. Ele não cria os diálogos. Ele apenas diz o que deve acontecer em uma cena. Mas são os atores que vão ter que improvisar em cada uma das cenas. Imaginando as falas. Criando de improviso. Fazendo com que a cena se torne completamente inesperada. São roteiros escritos retrospectivamente. Então, imagina a capacidade que esses atores têm que ter para fazer isso. E não só isso. O trabalho gigantesco na hora da edição. Segundo o Bob White, que é o produtor da série. Na hora da edição, eles têm que decidir, por exemplo, se vão usar uma tomada onde o Larry está gritando com o cara. Ou uma tomada onde ele está pedindo desculpa para o cara. O processo de storytelling do Larry David é completamente colaborativo. Ele começa com alguma ideia absurda na cabeça dele. Se desenvolve com a contribuição de todos os atores no set. E vai finalizar apenas na hora da edição. E isso faz com que essas cenas pareçam extremamente naturais, realistas. Porque ninguém decorou nada. Ninguém está falando algo que já estava pré-determinado na sua cabeça. Tem muita espontaneidade. Mas o que realmente me cativa na série é a capacidade do Larry David de trabalhar as coincidências. Praticamente tudo na série é uma arma de Chekhov. Se algum objeto vai aparecer no começo do episódio, pode ter certeza que ele vai reaparecer no final de uma forma muito surpreendente. E um dos episódios mais famosos e engraçados da série foi gravado em 2003. Carpool Lane. Em português, isso seria algo como a via para veículos com alta ocupação. Na hora do rush nos Estados Unidos, em algumas metrópoles, existe uma faixa, uma via exclusiva para carros com um ou mais passageiros. Então, motoristas que estão dirigindo sozinhos não podem dirigir nessa faixa. Então, isso é o que significa o título. O episódio começa com o Larry conversando com seu amigo e agente, o Jeff. Eles querem muito ir ao jogo dos Dodgers, mas eles não têm ingressos para o jogo. Um amigo deles, o Marty Frankhauser, ia com o pai no jogo. Mas o pai dele morreu recentemente. E no episódio anterior, o Larry tinha causado um grande tumulto no velório. Mesmo assim, Larry e Jeff acham que é uma boa ideia pedir para o enlutado Marty os ingressos para o jogo. Mas Marty decide ir sozinho para o jogo. É então que Cheryl, a esposa de Larry, o surpreende com dois bilhetes para o jogo dos Dodgers. Até agora, tudo isso é setup. Ou seja, o cenário está sendo preparado para as piadas e para o desfecho. E tem mais alguns setups ainda. O pai de Larry, então, reclama com ele de que está com dor no olho por conta do glaucoma. Mas Larry tem uma sugestão. Paralelo a isso, o Larry é convidado para participar do júri, mas ele quer fazer de tudo para ser dispensado dessa obrigação. Larry é esse cara completamente sem noção, que prefere ser chamado de racista do que fazer algo que ele não quer fazer. No caminho de volta, Larry consegue comprar a Maria Joana do Hurley, do Lost, e guarda no bolso da sua jaqueta que tem o logo do Seinfeld. No caminho para o estádio, Larry descobre que Jeff não vai poder ir ao jogo com ele. Para piorar o trânsito, está infernal e Larry não vai chegar a tempo para o jogo. Jeff até sugere que Larry use a via mais rápida com passageiros, mas Larry tem uma ética que o impede de fazer isso. E é nesse momento que Monina aparece. Agora, Larry consegue usar a pista livre e também consegue uma companhia para o jogo. Mas quando chega ao estádio, Larry descobre que as poltronas que sua esposa conseguiu são muito mal localizadas. E é nesse momento que ele vê que seu amigo Mari está sentado sozinho com um lugar vago ao seu lado, num setor muito melhor do estádio. E ele decide ir lá conversar com o amigo. E foi nesse momento que as câmeras da HBO captaram este homem, Juan Ignacio Catalán. Ali estava a prova de que o homem acusado da morte da jovem Marta Puebla era, na verdade, inocente. Por coincidência ou por providência, Juan apareceu nas câmeras. Mas assim como nas histórias do Larry David, o nível de coincidências foi simplesmente absurdo. Coincidência número 1. Juan havia comprado esses ingressos para sua mãe de presente do Dia das Mães, mas ela não quis ir ao jogo. Coincidência número 2. Juan se senta exatamente no mesmo setor onde a série estava sendo gravada. Coincidência número 3. A filha de Juan pede para o pai ir comprar doce exatamente quando as câmeras vão começar a gravar. Coincidência número 4. O corredor estava bloqueado por este cara, o assistente de gravação, que não deveria deixar ninguém descer o corredor porque eles estavam filmando o Larry. Coincidência número 5. Juan aparece na câmera exatamente no momento em que Larry David sobe as escadas. Bom, Dé, você acredita em milagre? Depende do que você entende por milagre. Juan ainda precisou provar que ele tinha ficado no estádio até o final do jogo, mas a imagem capturada pela equipe da série era a prova irrefutável de que ele estava no jogo. Após ser inocentado, Juan ainda processou o estado e ganhou 320 mil dólares por conta dos vários erros cometidos durante a investigação. O FBI depois descobriu que, na verdade, quatro membros de uma gangue haviam participado do assassinato de Marta. Todos eles fizeram um acordo para fugir da pena de morte e pegaram prisão perpétua. Mas e o episódio? Após tantos setups, tantas preparações, chega a hora do punch, chega a hora das coincidências de Larry David. Após o jogo, o carro do Marty tem um problema e ele precisa pegar carona com Larry até o aeroporto. Já no aeroporto, Larry vai ao banheiro e pede para o Marty segurar sua jaqueta enquanto isso. Quando Larry sai do banheiro, Marty está sendo preso. Por quê? Lembra da Maria Joana que Larry tinha colocado no bolso da jaqueta? Pois é, os doguinhos encontraram. No dia seguinte, Larry precisa limpar a barra do seu amigo Marty no tribunal e dizer que a Eva era sua. Qual o problema? O juiz é o mesmo para quem ele se declarou racista. A solução? Veja só a quantidade de elementos, de coincidências necessárias para construir essa história. Os ingressos, a morte do pai do Marty, a Maria Joana, Monina, a jaqueta, o júri, o juiz, são vários elementos que juntos criaram uma história e no caminho ainda salvaram a vida de um homem inocente. Aliás, tem um documentário na Netflix sobre esse caso chamado Long Shot. Escrever uma história que seja engraçada e inteligente não é para qualquer um. Quem conseguiu fazer isso também muito bem foram os criadores do The Office e você pode conferir neste vídeo aqui. E me segue lá no Insta, arroba jurandigouveia. Um forte abraço e arrivederci. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.